Próxima instalação, na boa noite. Metrô de São Paulo. Embarque nessa viagem. Estamos aqui no Achados e Perdidos do Metrô. Muita coisa tem aqui, né? Sapato. Geralmente o pessoal perde um pé só. Celulares, todas as marcas. Então, marcas, tipos e modelos. Se tem energia na via, ele cai a zero. Ou alguma fora no trem, alguma coisa. Se eu não tiver voltímetro aqui, eu tenho que ter energia nesse trem. Basicamente, a gente cuida da parte de manutenção, limpeza, fornecimento das composições para a operação comercial. Manutenção, limpeza. Periódicamente, a gente tem que reinspecionar todas as soldas ao longo da via. Daqui a pouco começa a jorrar água nos trilhos, é isso? Isso. A lavagem é feita do teto, das paredes e do trilho. Isso. A gente acompanhou a retirada de um trilho e a colocada de um novo. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.